Carro Bandeza, agora aqui na 15 de novembro porque eu estou no Vila Nova, estou no Quintina Automóveis, quer uma grande oferta? Então vem para o Quintina Automóveis, olha só a primeira, eu tenho para você aqui no Quintina Automóveis, este Honda Civic é um LXS câmbio automático, o ano 2007, câmbio automático bancos em couro por R$ 31.900, apenas R$ 31.900, agora olha só este Citroen Xara Picasso, este é um 2.0, o ano 2006, bancos de couro por R$ 15.900, apenas R$ 15.900, manda agora mensagem pelo WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas do Quintina Automóveis, mais uma super oferta, Ford EcoSport, esta é uma XTLT 2.0, câmbio automático bancos em couro 2007, ela é completaça, por R$ 25.900, apenas R$ 25.900, para fechar as ofertas do Quintina Automóveis, nós preparamos para você este palio atrativo 1.0, completaço, o ano 2016, por R$ 34.900, apenas R$ 34.900, então se está procurando uma grande oferta, quer fazer a melhor negociação, vem para cá, vem para o Vila Nova, porque no Vila Nova tem Quintina Automóveis, com ofertas incríveis, preparadas para você!